Quando eu dizer, é nóis, vocês dizem, uacucu, é nóis, uacucu, é nóis, uma salva de palmas pra vocês. No desenrolar da campanha Abril Jovem, a ministra da Juventude dos Portos, Ana Paula do Sacramento Neto, esteve no município do Cazenga, onde, junto do administrador local Tomás Bica Mumbundo, acompanharam a partida de futebol organizada pelo Ministério da Juventude dos Portos. A ministra se alientou que a sua vinda a essa comunidade é para testemunhar o trabalho que está a ser feito e aproveitou o momento para aconselhar a juventude desportiva a não deixarem os estudos de lado. O desporto é vida e a vida começa nas comunidades, o desenvolvimento começa nas comunidades e o que acabamos de ver é uma ocupação dos tempos livres dos jovens, dos adolescentes e crianças que estiveram aqui. E é assim que nós vamos encontrando os grandes talentos. Com oportunidades, eles conseguem realmente mostrar as suas habilidades. Estamos aqui no Guanhá, no campo da EDEL, para testemunhar estes grandes feitos dos jovens que todos os dias se dedicam a melhorar aquilo que fazem. A mensagem para a juventude é serem jovens comprometidos com o nosso país, o patriotismo acima de tudo, contribuírem para a não vandalização dos bens públicos, contribuírem para que muitos desses jovens que estiveram a exibir aqui, consigam fazer mais e melhor e prestarem atenção aos seus estudos. Porque ter habilidade desportiva e não se fazer acompanhar com a educação, com o ensino, não se vai a lado nenhum. Então, o nosso apelo é para que os jovens desta comunidade consigam realmente chegar à excelência. Isso ainda são muitas etapas. O jovem administrador Tomás Bica, junto da ministra, fizeram a entrega de medalhas aos atletas e o troféu à equipa vencedora.